No passado dia 28 de Abril, o Bar do Cine Teatro Boletano voltou a acolher mais uma reunião informal inserida nos improvisos à quinta. Sendo uma iniciativa que pretende dar oportunidade a qualquer artista de apresentar a forma de arte pela qual se destaca, Mário Spencer, ator e músico, foi o convidado desta quinta. O seu currículo conta com um curso de formação de atores, técnicos e animadores socioculturais pela ATA, a Companhia de Teatro do Algarve, o que fez dele membro deste grupo de teatro profissional. Ao longo da conversa, Mário Spencer falou do seu percurso, intercalando experiências e música, com a qual fez questão de presentear quem com ele partilhava este momento. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Mário Spencer, ator e ator, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. O apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci Que é felicidade, meu amor Tendo igualmente participado em alguns programas televisivos com cunho humorista Mário Spencer ganhou notoriedade pelo sucesso obtido neste meio audiovisual O seu talento multifacetado tomou conta do espaço Que testemunhou as razões que justificam o sucesso deste artista Mário Spencer ganhou o sucesso 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 No mês de maio, o bar do Cine Teatro Luletano vai receber as conversas à quinta já no próximo dia 12, com um decalado sobre o tema rock alternativo. A entrada é livre.